Um jovem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas hoje de manhã no Ipiranga. Em atitude suspeita, ele foi abordado por policiais, mas fugiu. O jovem foi detido e na casa dele foram encontrados o que parecia ser um laboratório de drogas. Diversos tipos de entorpecentes foram apreendidos, além de produtos para o preparo e embalagem. O caso foi apresentado na central de flagrantes e o suspeito foi encaminhado ao CDP.